E aí galera, como vocês estão? M Clash na área, bora fazer um daily push? Vamos aqui de X-Bowzinha com espírito elétrico, bora lá molecada, vamos arrepiar esse bagulho aqui Vamos ver qual é que é a dos caras, deixa eu fazer uma doação aqui antes E é isso aí Let's go! Sabadão galera, tô gravando sabadão aqui, sete e meia da noite, beleza? Eu vou sair de tronco porque eu tenho as arqueiras Então se o cara jogar um... Jogar ali um barril eu pararia com as arqueiras, tá? Uou! O único defeito dessa carta é esse galera Que é fácil acionar... Opa, minha mão escorregou ali É fácil acionar a torre do rei usando... Quando você joga espírito de... Elétrico Mas no meu caso, que joga de X-Bowz não tem importância O cara acionar a torre do rei pra mim é indiferente Então... Pra mim é meio que nem é um defeito, né? Da carta Só se eu for jogar de log bait com ela Aí sim Se precipitou, negão Se precipitou Cronos Cronos Abraça o Cronos Com certeza eu vou fazer isso... Pau, acertou até a bandida Olha que legal, galera Tudo certo? Tras Pras Vamos lá. Galera, como que esse deck sofre na mão de X-Bow? Minha nossa! Como que esse deck de Pecariot sofre na mão de X-Bow? Minha nossa! Coloquei X-Bow errado, galera. Aqui dá pra pegar o Poison na torre que tem menos life minha. Olha lá, tá vendo o que eu falei? Meu dedo pegou um quadradinho pra cá. Eu já não tô nem atacando, galera. Tô de boa aqui, viu? Tô só defendendo mesmo. O louco, galera. Será que passa? Intransponível. Intransponível as Teslas ali. É isso aí. Esse deck de Pecariot não tem chance nenhuma contra a X-Bow. Nossa, é muito fácil vencer, é muito fácil. Você vai colocando o Tesla ali, Tesla, Tesla, Tesla e acabou. O cara não passa, mas nem que a vaca tuça. Toda vez que eu tô com arqueira na mão assim, eu saio de tronco, galera. Se o cara jogar um barril de Goblins, eu coloco a arqueira. Dá aquela forçadinha, né? Mega. Ao menos os morcegos vão passar à frente, né? Mega, era pra você pular nas arqueiras, viu? Seu palerma. Era pra pular nas arqueiras e acionar a torre do rei, meu querido. Fala assim, mas também é só se posicionar certo que ele faz isso. Fala assim, mas também é só se posicionar certo que ele faz isso. Tamo em casa, galera. Tamo em casa. Tamo em casa. Uuuu. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mais de uma vez, double testo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. olha que convicção que ia levar essa peca que convicção que levaria aquela peca caramba é que o e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só isso, pô. Tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí, bom jogo. Como que eu perdi a partida anterior, galera? Como que eu perdi? Eu não falo pra vocês que meu deck é muito bom contra esse deck de pé com a Arieta. E eu não perco essa matchup, mas nem a pau. Tudo bem que o anterior tinha alguma diferença, né? Deixa eu ver. Ah, e tinha executor e tornado, né? Mas grande bosta, grande bosta. Executor e tornado. Também eu dei uma vacilada no fim, né? Afinal de contas, eu perdi por uma bola de fogo, né? Justamente a bola de fogo que eu joguei nas cartas que estavam tentando destruir a minha ex-bol na ponte ao invés de eu jogar na torre, né? Se eu não tivesse vacilado, eu teria vencido, então... Mas tudo bem. Beleza, galera. E aí, o que vocês me dizem? Puxo mais uma ou não? Vamos puxar mais uma? Vamos estender esse vídeo? Já que é sabadão? Vai sair no domingo pra vocês se vir. Vocês estão assistindo aí no domingo, né? Então eu vou aproveitar e vou puxar mais uma, galera. Um vídeo estendido aí pra vocês, beleza? Essa carta de custo mais baixo pra começar. Beleza, já acionou a torre. Pra gente é indiferente, galera. A torre acionada. Não muda nada, né? É golemzão da maldade. Minha intenção é que não desse tempo do golem. Mas deu, infelizmente deu. Beleza. As arqueiras bateram um pouquinho. Ele tá sem o golem na mão. Agora vai ser a hora, galera. Toma pressão. Infelizmente, eu baby drago. Eu vou ter que deixar bater. Hum, galera. Não sei não, hein? Justo golem, hein? Perdoe o barulho da moto aí. Vou pôr aqui já, galera. E a minha intenção aqui é ciclar e colocar outra tese. Porque ele deve ter relâmpago nas mãos, tá? Tá? Nossa, o baby dragon bateu muito. Esse baby dragon bateu muito, galera. Bateu demais. Por que que eu pus desse lado mesmo? Por que que eu não pus do outro? Beleza, peguei bem quem eu queria, que era o mega servo. E a minha intenção aqui é ciclar e compartilhar. E a minha intenção aqui é ciclar. E a minha intenção aqui é ciclar e conduz permanently. E a minha intenção aqui é ciclar e at称, ambos sentidos os clubes. 5, 4, 4, 3, 2, 3, 2, 4, 5. Tchau, tchau. Tem um golem na mão sempre. Eu achei que ele não tinha o relâmpago. Ele tem. Tchau. 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 Contra golem, molecada. Counterzão no final. No final. No... No... Tchau. 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 É isso aí. Quem gostou desse vídeo já sabe o que fazer. Like, compartilha. Quem não for inscrito no canal, vem e se inscreve pra gente. Todo dia tem vídeo novo galera. Todo dia tem novidade. Vídeo novo diário galera, por isso chama Daily Push, né? Que é o push diário, beleza? No canal é garantido, seis e meia da tarde sai um vídeo, garantido. Isso quando não sai às nove da manhã ou algum desafio que o Clash faz, aí sai no meio da tarde. Mas seis e meia é delay, galera, é delay ter vídeo no canal. Então quem curte aí sempre vídeos novos, é só colar e se inscrever no canal que não tem falha, beleza? Quem quiser ajudar esse canal aqui que não recebe ajuda nem do YouTube, nem da Supercell, porque é um canal pequeno, quem gosta do conteúdo que a gente produz, gosta de assistir os vídeos, quiser e puder ajudar, tá? Quem tem condições e quiser ajudar, tem um link na descrição desse vídeo, o meu e-mail também está aí, tá? Pra ajudar eu a pegar o passe royale ou qualquer coisa desse tipo, beleza? E é isso aí, galera, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem, estejam todos com Deus. Tchau! Tchau!